Música Hoje é dia 2 de dezembro, primeiro domingo do advento e a gente vai montar a nossa árvore de natal e fazer a decoração. Então, feliz natal! Na imagem acima, vocês podem ver onde eu costumava montar a árvore de natal, mas como esse ano tem bastante coisa de bebê, o carrinho da Laís, se eu vir montar uma menorzinha, eu vou mostrar pra vocês. Música 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 Música